Música Quando começou essa montagem da Rebirth of Shadows, eu tinha certeza que teria uma aceitação interessante do público porque juntar de novo o Aquiles, o Edu e o Laguna, brincando juntos, as músicas da época deles com certeza os fãs iam ficar loucos, como eu ficaria aqui no plano Bom, sobre a vibe dentro da banda, eu só posso dizer que eu acho que a gente está vivendo um dos melhores momentos da carreira de cada um Há 15 anos atrás eu era um músico de apoio em uma banda de heavy metal, para os maiores momentos do Brasil Então era completamente diferente de hoje, hoje eu sou um parceiro, eu me sinto muito mais um parceiro pronto para colaborar em tudo do que só musicalmente A gente não sabia o que ia ser o sucesso da turnê, se ia ter sucesso ou não, quando começou em julho É muito legal perceber a sintonia que a gente tem a banda Então esse negócio que vocês veem através dos vídeos que a gente faz é uma coisa espontânea A gente não liga as câmeras para fazer aquilo As câmeras estão ligadas porque todos os momentos são momentos incríveis Então eu acho que o grande sucesso dessa turnê é exatamente isso O fã consegue perceber que a gente está em cima do palco, que a gente está se divertindo muito Cara, eu sabia que iria ser um sucesso, primeiro porque nós temos na banda Achilles Prister, Edu, Fábio Laguna Que são os caras daquela formação ouro, para muita gente ali, a formação ouro do Angra E é muito legal porque todo show eu sinto que o negócio está sendo maior e mais significativo do que eu esperava Do que a gente esperava, todo mundo da banda Eu sabia que seria um sucesso, agora eu não tinha uma dimensão que seria o sucesso que está sendo Todos os shows lotados, todos os shows assim, a galera pirando, onde a gente vai É uma promoção gigantesca, né Então eu não tinha nem de perto a noção que seria dessa forma Foi uma grande surpresa para a gente perceber o quão especial foi para os fãs, né A gente está junto de novo, eu, Achilles, o Fábio E o quanto foi legal ter essa galera toda junto também, o Rafa, o Diogo e o Roberto nesse projeto, né E a gente está tocando junto hoje, está sendo incrível, né Porque tem uma química muito boa entre os três caras que são mais velhos, que têm mais experiência E os três caras novos que chegaram A aceitação tem sido muito maior do que a gente esperava E, pô, é animal isso, né, cara Isso acaba fazendo até um gás para a gente dar mais energia, para a gente focar mais nisso Para dar um show melhor para o público E também para, né, estender um pouco mais isso, inclusive Era para ser curtinho, agora já estendeu, já está virando um negócio gigante Eu acho que a gente está vivendo um dos melhores momentos na carreira de cada um, né Então, isso se reflete dentro da banda mesmo, né E a gente está, de fato, vivendo um momento especial E, cara, está todo mundo muito contente, muito eufórico, né Várias ideias O Rafael Daffras, o Diogo Mafra e o Roberto Barros Eles estão ajudando a gente a representar essa fase da história do Angra Para todo esse público que tem ido aos nossos shows E isso tem sido muito legal Muitos planos, né Todo mundo super ansioso com o que está rolando, né Então, e feliz, né Então, a gente está bem contente Quero agradecer a todos vocês que estão indo nos nossos shows É sido um prazer enorme tocar para vocês Relembrar todas aquelas músicas maravilhosas Que fizeram parte da adolescência de vocês, da minha E, assim, é um prazer Quero agradecer também todo o apoio que vocês têm me dado ao meu trabalho Tudo que eu tenho desenvolvido nessa tour E é isso, espero ver vocês nos próximos capítulos E é isso aí, Deus abençoe a todos vocês Fazendo a gente representar a história do Angra Através deste novo projeto que se chama Webwork of Clivar E é isso aí, Deus abençoe a todos vocês E é isso aí, Deus abençoe a todos vocês